Eu vi cada madrugada Não tinha um amigo que pudesse te escutar Sorriu, mas foi tentando disfarçar E quando a solidão chegou, você chorou Mas eu tenho uma história pra você Que foi escrita antes de você nascer E acontece o que ia acontecer Eu tô cuidando de você Eu tô cuidando de você Levanta pra sonhar Eu tô cuidando de você Levanta pra orar Eu tô cuidando de você Você não vai parar Eu tô cuidando de você Levanta pra sonhar Eu tô cuidando de você Levanta pra orar Eu tô cuidando de você Você não vai parar É que eu tenho uma história pra você Que foi escrita antes de você nascer E acontece o que acontecer Eu tô cuidando de você Eu tô cuidando de você Levanta pra sonhar Eu tô cuidando de você Levanta pra orar Eu tô cuidando de você Você não vai parar Eu tô cuidando de você Levanta pra sonhar Eu tô cuidando de você Levanta pra orar Eu tô cuidando de você Você não vai parar E quando o teu coração pensar que vai parar A minha voz pra dar alto pra te animar Dizendo, filho, você não vai parar Perder uma batalha Perder uma batalha Mas tem guerra pra lutar Levante a cabeça Tem história pra contar Filho Você não vai parar Eu tô cuidando de você Eu tô cuidando de você Eu tô cuidando de você Você não vai parar Eu tô cuidando de você Levanta pra sonhar Eu tô cuidando de você Levanta pra orar Eu tô cuidando de você Você não vai parar Você não vai parar Não, não vai Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar